A palavra à deputada Janete Sá. Obrigada, deputado. Também aproveito esse espaço de estar justificando o meu voto para poder estar chamando todos os deputados e as pessoas que estão aqui em volta, os servidores dessa Casa, para a grande inauguração que nós vamos estar fazendo hoje do PROCON. Do PROCON na Assembleia, uma iniciativa da mesa diretora do nosso presidente, Eric Musso, que vendo essa questão já votada aqui nessa Casa, já definida por um decreto legislativo, coloca em prática esse belíssimo instrumento de ajuda ao consumidor, uma estrutura capaz de dar orientação ao consumidor, de estar fornecendo os instrumentos de defesa pertinho desses centros de consumo que se estabeleceram aqui na Enseada do Suá, aqui na Praia do Suá, na Praia do Canto, Jardim da Penha, na Reta da Penha, em Jardim Camburi, ou seja, em toda essa região, que é uma região de grande consumo com shoppings, vários shoppings, e que o consumidor lesado, se sentindo lesado e agredido, vai poder procurar na Assembleia Legislativa, procurar por profissionais capacitados que comporão o PROCON, a Assembleia, para poder ter essas informações e ser feito justiça. Isso é uma questão de soma. Nós estamos nos somando aos PROCONs municipais, ao PROCON estadual, e oferecendo aqui mais um instrumento de defesa do consumidor. Vai também, em breve, em breve, é coisa de semanas, está sendo inaugurada também a Delegacia do Consumidor. Nós vamos fazer um complexo aqui no térreo da Assembleia, onde terá a Delegacia do Consumidor, terá o PROCON, que inaugura hoje, e no dia 5 de dezembro, deputados, a Procuradoria Especial da Mulher, que eu tenho a honra de presidir, junto com minhas colegas Raquel Lessa e Helena Dadalto, onde nós vamos também estar prestando um trabalho grandioso, com advogados especializados na causa da mulher, atendendo a mulher vítima de violência, a mulher que queira denunciar as questões de violência, que queira informações sobre diversas questões na área do direito, que ela se sentir lesada, ela vai poder procurar nesse belíssimo instrumento, que a Assembleia também inaugura a partir do dia 5 de dezembro, que é a Procuradoria da Mulher, onde nós vamos estar dando informações, nós vamos estar acompanhando a mulher para que ela possa ir em busca do que ela tem direito e também ela ser melhor informada sobre os seus deveres, mas principalmente sobre os seus direitos e aonde que ela deve recorrer para estar buscando fazer valer a lei e fazer o seu direito, ter prioridade e fazer justiça. Nós vamos estar cada vez mais mostrando para a sociedade a importância que essa Assembleia tem de ser útil cada vez mais para ela, de dar retorno para a sociedade. E por isso que nós votamos essas matérias aqui, exatamente para que a população tenha retorno, um retorno bom da Assembleia, um retorno diferenciado do que a gente vê, deputados, em outros parlamentos, onde aqui nós inauguramos PROCON, nós inauguramos, estamos trazendo a Delegacia do Consumidor, estamos trazendo a Procuradoria Especial da Mulher, em troca, nós não temos e não devemos ter, porque isso é exorbitância, isso o Poder Público não precisa, o deputado não precisa ter vantagens que são aquém dos interesses da sociedade, que é se aposentar com oito anos, com dois mandatos, como existia, e existem outras casas legislativas, e na Assembleia não existe, aqui se aposenta com o teto do INSS, que está em torno de R$ 5 mil, aqui, os deputados não têm auxílio do INSS, não têm plano de saúde, não têm auxílio alimentação, não têm vale-transporte, não têm auxílio paletó, não têm auxílio moradia, e não é para ter mesmo, nós cortamos, logo que entramos aqui, nós fomos cortando esses penduricalhos, porque a sociedade não tem que pagar por essas questões, escolhemos ser parlamentares, nós fomos eleitos para representar a sociedade, e é isso que nós queremos fazer aqui, representar ela, fazer de nossos mandatos, mandatos úteis, e que sejam no interesse da sociedade, e que essa Assembleia, ela dê retorno para essa sociedade, para o povo que paga, a cada um de nós que somos parlamentares, e a cada servidor que está aqui dentro, para servir os interesses dela, senão a Assembleia Legislativa não teria por que existir. Por isso que estamos hoje inaugurando esse belíssimo instrumento que é o PROCON, logo em seguida a Delegacia do Consumidor, e logo em breve a Procuradoria da Mulher.